Olá pessoal, tudo bem? Eu apresento a vocês o nosso ratinho movido a energia potencial elástica. Ele é feito a partir da carcaça de mouse. Utilizamos também duas tampas de refrigerante e uma terceira roda fixada na parte frontal do mouse. Inicialmente nós fizemos aqui um corte na parte de baixo do mouse para fixar as rodas feitas com as tampinhas. Nós utilizamos aqui duas tampas, tampas normais de refrigerante e no centro um lacre de conta-gufas. Então a montagem é feita dessa forma aqui. A gente coloca a primeira tampa, o lacre e a segunda tampa. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Ok? No centro nós vamos enrolar a linha que vai passar aqui por cima. A gente fez aqui uma perfuração. A gente passa a linha. Utilizando aqui um elástico desse descritório, fizemos duas perfurações do lado esquerdo e duas do lado direito. Passamos o elástico e prendemos com dois parafusos aqui na extremidade do mouse. Bem, essa roda dianteira foi utilizada uma vez que o mouse é muito pequeno, como as tampas. Ficou desproporcional, então o mouse vai ficar inclinado para frente e nós colocamos aqui essa rodinha dianteira. Foi encontrada em sucata de impressora. Então é um brinquedo relativamente simples de ser feito. Bem, a carinha do ratinho foi feita toda com EVA. E aqui nós utilizamos pedacinhos de fios no nariz do ratinho. Nós prendemos o barbante com uma arruela e ele funciona da seguinte forma. Quando você puxa o barbante, você vai tensionando o elástico e ao soltar o ratinho se desloca. Devido ao cúmulo dessa energia potencial elástica. Vou soltar ele aqui. Observe que ele se desloca. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Vou puxar aqui. Observe que vai tensionando o elástico. E quando a gente solta essa energia potencial elástica armazenada, ela é liberada. Gerando aí a conversão da energia potencial elástica e energia cinética, ou seja, deslocamento do ratinho. É um brinquedo muito conhecido, pessoal das antigas. O pessoal vendia muito isso na rua há um bom tempo atrás. O que você pode estar fazendo aí, utilizando a carcaça de honrosa. Puxando aqui a cordeira e ele vai se deslocando. Puxando aqui. O barbante. Puxando aqui. Se deslocando. Ok. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. hoje apresentamos um projeto interessante um brinquedinho onde nós trabalhamos o princípio da energia potencial elástica já tinha movido a energia potencial valer